O Cruzeiro ainda não definiu onde mandará os seus jogos no Campeonato Mineiro, que se inicia no próximo dia 28 de fevereiro. A estreia é contra o Uberlândia, às 10 horas no Parque do Sabiá. Consultado, o clube diz que ainda está definindo a escolha. No arbitral do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro apontou o Mineirão como local das partidas em que será mandante. O Independência é a segunda opção. O Horto passou a ser a casa do Cruzeiro nos últimos cinco jogos da Série B do Brasileiro 2020. A volta do time ao Independência ocorreu em meio a um acordo. Neste momento, a Raposa não tem um acordo com o Mineirão, após o rompimento do contrato. Em dezembro do ano passado, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou como seria tomada a decisão da escolha dos mandos em 2021. Segundo ele, o Mineirão só será escolhido se cobrir a proposta financeira do Independência. Caso deseje modificar o local da partida para a Independência, o Cruzeiro terá de fazer a alteração até cinco dias antes do primeiro jogo como mandante, marcado para 3 de março contra a Caldense pela segunda rodada do Mineiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho